Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica de proposições categóricas para o concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul, Foco Banca Fundatec. Marcão, essa dica serve para o meu concurso? Com certeza, se tem raciocínio lógico, pode olhar lá, proposições categóricas, diagramas lógicos, enfim, toda essa parte aí de raciocínio lógico, de lógica sentencial, ela vai servir para todos os concursos. Se tem no teu edital raciocínio lógico, proposições, lógica sentencial, esse assunto ele vai servir sim. Beleza? Show de bola? Marcão, quero estudar com o MPP, como é que eu faço? Caso seja o concurso da Polícia Civil, já colocamos aqui na descrição do vídeo o link do curso, é só você clicar que você já vai ser direcionado, você já vai cair na página do curso lá no MPP. O preço é mega acessível, eu falo sempre com nossos alunos que é um investimento que não tem preço, por mais que seja barato, como eu falei aqui, investir em você, em estudo, isso não tem preço. É a única coisa que você vai ser recompensado, com certeza você vai ser recompensado lá na frente. O aluno que tem a mente vencedora, ele encara isso como uma oportunidade. O aluno que já tem aquela mente pessimista, mente perdedora, já vai ver isso aí como uma P, vou gastar dinheiro com isso nada, isso é enganação, não sei o quê. Então é mais ou menos isso, aí é de cada um, beleza? Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda essa programação. Dicas, aulões, quiz, eventos, às vezes fazemos aí também, ano passado a gente fez alguns, como é que se diz, sorteios de cursos. Então você vai ficar por dentro de toda essa programação do MPP. E claro, inscreva-se em nosso canal, isso é importantíssimo. Estamos com mais de 108 mil inscritos, isso é muito gratificante para a gente. Caso você não vai se preparar para o concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul, deixe nos comentários o curso, ou melhor, o concurso que você pretende fazer, que indicaremos o curso adequado para a sua necessidade. Beleza? Vamos te dar aquela orientação bem bacana. Show, recado dado, vamos agora a questãozinha de proposições categóricas. Está aí. O que a Fundadec falou nessa questão? A negação da sentença. Todos os candidatos foram aprovados no concurso. Isso é moleza. Isso é moleza. Negação do todo. Não troque ideia. Para negar o todo, você tem que lembrar do Péia, mas não. Repetindo. Para negar o todo, o que tem que vir na tua cabeça? Nenhum. Dá um tapa na tua mão. O que tem que vir na tua cabeça? É o Péia, mas não. Pelo menos, existe e algum. Repetindo. Pelo menos, existe e algum. Então, o que eu estou falando para você? Tem três maneiras de eu negar essa frase. Então, vamos lá. Posso usar o pelo menos? Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Não é isso? Um candidato não foi aprovado. Ou eu poderia usar. Existe. 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 Candidato que não foi aprovado. Ou eu poderia usar que algum candidato não foi aprovado. É o Péia, mais o não. Ficou claro? Ficou claro isso daí para vocês? E dentre essas três opções, ele escolheu essa daqui. Existe candidato que não foi aprovado. Aonde aparece isso, Marcão? Na letra D de Deus. Olha o inimigo agindo. Parece que eu estou do seu lado. Você marcou a letra C. Só que está errado. Marcão, é a mesma coisa? Sim. Não foi aprovado? É a mesma coisa dele falar que o cara foi o quê? Reprovado. Reprovado. A banquinha foi covarde? Foi. A banquinha foi covarde nesse caso aí. Não foi aprovado? É a mesma coisa que reprovado. Gabarito, letra D. Venha estudar com quem aprova. Estudamos a banca. Fazemos um trabalho bem legal. Vem estudar conosco. Qual é o concurso que você pretende fazer? Deixe aqui nos comentários que entramos em contato com você e te colocamos aí dentro do número de vagas. Você não precisa ser o primeiro. Não, o número não. É só você estar dentro do número de vagas. e ser aprovado e pegar lá seu primeiro salário e com certeza ser feliz aí para a vida, né? Enfim, construir sua família, poder ter sua casa, né? Enfim, organizar sua vida. Você que está desesperado. Vamos lá. Eu acredito ainda que a educação, ela pode transformar vidas. Beleza? Vou ficando por aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer bater um papo comigo? Arroba Marcão Matemática. Arroba Marcão Matemática. Beleza? Fique com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera.